Então rapa, se liga a arena que a Nike me deu. Mostra aí, mano. Nossa, tem coisa assim. Pega perto aqui, Matheus. Olha isso. Olha o barulho. É isso mesmo, a arena de ferro, moleque. Que arena muito louca. Eu vou estrear a arena aqui então, enfrentando alguns inscritos meus. Beleza? Quem quer enfrentar isso? Só isso. Os três vão, os três vão. Então beleza, estou aqui primeiro com o desafiante que é o... Henrique. Henrique do canal do Renan. Aparece que está no canal do Renan na Direto, né não Henrique? Eu mesmo. Então é você mesmo, moleque. Então o desafio vai ser o seguinte, vai. Vamos lá. Cinco... não, é, cinco gols que o gol é enorme, né mano? Como é que ele valeu, Matheus? Cinco gols, cinco gols ou uma caneta, um rolinho. Certo? Tranquilo? Preparado? Quer falar alguma coisa? Fala, deixa o like aí. É, deixa o like, deixa o like. Já inscreva-se de cima, mano. É, tá! Tô aqui, mano. Tô aqui, mano. Tô aqui. Tô aqui, mano, eu nem sei a veragem. Ai, tem vc... sim. 1x0 sem trocar na bola É, tá vendo? O cara é bom, o cara é bom O cara é bom, o cara é mais doido 1x1 Cansei já 2x1 E aí Só fala, não vem? Só fala Só fala Aí também é difícil, né? Mas Dá o bote, pô Dá o bote pra pegar a bola Aí, dá o bote, pega a bola Agora Eu não sei jogar isso não Eu vi Eu vi Eu vi Vai comprando aqui na barriga A K3-1 Vai, que lá? Aquela K3-1 Aquela K3-1, tu lá 50 e 10 50 e 10 E aí É o melhor form, hein? Só porque o tutorial, velho Não faz alguma coisa aí Veste aquela, não Veste aquela, não Veste aquela É que nem roubar os carotas É É Tá quanto? 3 ou 2? Acaba quanto? 5 ou... 5 ou... 5 ou... 50 minutos Mas agora a equivalência a 3 minutos É É 5 Próxima Vamos lá, nós lá, mostro 2 Os Cação cobre, obrigado É o que é? É o que é? O que é que é isso? Vai, vai, vai 4, 4 Acabou? Não, vai acabar 4 por dentro Você fez uns 7 gols, acho Agora pra casa, basta Lixo, só fala Só fala, só fala Só fala Não tem tempo pra me usar não Me respeita Me respeita Matou nós, agora é só a gente morrer Vai, guarda Agora eu vou gravar Você vai? Vai, vai Vou gravar Vai, você vai gravar Vai, vai Tá parando, o braço tava fechado Oh! ...makes you wonder... ...makes you wonder what the world's coming. ...meow the whole world's coming up... ...beautiful, soable, so he's there. Oh! I won't be near you! That's my name! I've got the camera! Não tem nada com o nível de perdida por eu não ter tido. Tem uma equilíbrio. 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 Eu ia descer. Ai. Eu ia descer. Só que eu acabei de ir. Vai sofrer o tamanho. Era três. Mais aí. Vamos. Ele prometeu que eu estou cansado. Vai ser fácil. Eu queria que ele conhecesse o muro, né, velho? Oi? Ele conhecesse o muro. É? Não, não. O cara não escutou o que existe ali. Só falou, é. 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 Música 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 Tchau, tchau